Bom, eu sou Fitts, coisa princesa, câmera Fitts. Dois, três e... Meu Deus, gente, olha o que vocês inventam. Bom dia, vamos lá dançar. Tentar dançar. Bem, relatório da manhã. Está ótimo, está ótimo. Estamos prontos. E o Mar, revela-me esses animais. Olha, o Bernard, deixa-me que estou muito frustrado. O dia de hoje está a ser muito difícil para mim. Sim, porque o Neymar é a recuperação. Fogo, mas então tiveste muita festa antes. Muita festa é festa. Olha aí, pessoal. Pedem-me para isto, pedem-me para mostrar. Olha, fair play aqueles. Este, agarrado a telefone, acaba a morrer. Obrigada por assistir-se entre o Mavi Tour.